E quando ele tá conhecendo outras, e até ficando com outras, como é que a gente tem que proceder num caso desse? Veja, temos duas situações aqui. Uma coisa é você acabou de conhecer o cabra, tá? Ou seja, gente, a não ser que ele tenha saído de um mosteiro, seja assim, espalha, lagoa batina, ok, talvez eu não tenha ninguém. Fora isso, gente, homem é homem, então ele sempre vai ter uns cachos por aí, umas coisas meio enroladas, umas eis, sabe? Umas ficantes, ele vai ter, ou seja, é impossível você pegar um homem que esteja solteiríssimo, porque afinal tem o biscoito pra molhar, os ganchos pra afogar, você sabe como é que é. Então, você não tem que esquentar isso muito na cabeça no começo. Apesar de que, com o passar dos meses, então passou o primeiro mês, o segundo, a tendência é que esses cachos, eles começam assim a se dissiparem no universo, começam a sumir. O telefone dele para de tocar, o WhatsApp dele para de apitar, ele para de sumir, a coisa começa a prosperar, isso é o normal. Outra coisa é você já está há meses saindo com uma criatura e, de repente, você vê que ele está em aplicativo de paquera, que você sai juntos com amigos e comum, de repente você olha, ele está dançando com outra, ele está falando com outra, ele está tendo ações que não correspondem a uma pessoa que realmente está querendo se comprometer com você, porque, gente, vamos o que combinar, um homem vai correr o risco de perder uma mulher que ele considera, que ele valoriza? Não. Ele vai largar essa mulher sozinha, numa balada, por exemplo, até correndo o risco de outro se aproximar dela, parar em cima de outra mulher? E ainda correndo o risco dela ver isso e ir embora definitivamente? Não. Ou seja, se um homem age assim com uma mulher, ele sai com ela de vez em quando, fica com ela de vez em quando, leva em banho Maria. E essa mulher sabe que ele sai com outras, fica com outras, dá uns perdidos, depois aparece. E ela permanece ali, o valor dela vai por água abaixo. Esse homem nunca vai considerar esta moça como alguém que ele vai namorar, que ele vai ter algum compromisso mais sério. E existe uma chance, uma apenas, dele mudar a visão dele com relação a essa mulher, que é ela dar um belo de um chute na canela dele. O que é esse chute na canela? O que é esse cartão vermelho que eu tanto falo? Ela tem que sair por cima, ela tem que sair com classe, ela não precisa gritar, ela não precisa brigar, ela não precisa bater, ela não precisa dar escândalo, dar show, nada. Ela só tem que sair por cima. Como, Fernanda, eu saio por cima? Primeira coisa, se afasta, recua. Gente, o recuo faz milagre nesta vida, tá? Então, você recua, dá um passinho para trás. Lembra quando você jogava ludo quando você era criança? Porque eu sou da época do ludo, né? Jogava o jogo da vida, né? Jogava o dadinho, avançava, x casas. Então, você vai retroceder dez casas, você vai para trás, você vai recuar. Então, esse homem, obviamente, automaticamente, como eu já falei em outros dias, ele vai vir atrás de você. Nessa hora, você tem que falar para ele, ó, estou repensando algumas coisas. Ah, que coisas? Ah, eu não me sinto confortável da forma que você leva as situações, não estou gostando disso, não vai de encontro aos meus valores, as coisas que eu acredito. Então, olha, eu acho que você não está preparado para aquilo que eu tenho a oferecer. Então, eu acho melhor cada um ir para um lado, tá? Conservamos a amizade, tá bom, querido? Se você precisar de alguma coisa, olha, você pode recorrer a mim, manda ele ficar com Deus, apela para Deus, ó, fica com Deus, tá? E, ó, para ter salvações. O que não dá é para você ficar ali se submetendo, porque eu considero isso humilhação. O homem está humilhando aquela mulher. Quantas meninas chegam aqui para mim para falar isso? Fernanda, ele vai falar com outras na minha frente, sabe? Ele vai dançar com outras na minha frente. Ou seja, gente, o cara está humilhando a moça, mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que ela aceita. Enquanto ela continua ali aceitando, ele continua achando que ele pode fazer tudo. Ele pode fazer, ele pode falar, ele pode agir, ele pode fazer o que ele quiser, porque aquela mulher vai continuar ali. Gente, não tem cabimento. Não existe meio valor. Ou você se valoriza, ou você não se valoriza. E todo mundo ao seu redor percebe isso, inclusive ele. Tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto